E é o Rogério Cata não me leve a mal, sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar e não quero me entregar Próximo de te ter, lembro de estar com você Sabe que eu sei provocar e não pede pra eu parar Pede o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato, é proibido se apaixonar E senta com força, pede a boca Asse tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima Rogério, te excita Senta com força, pede a boca Asse tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima Rogério, te excita E é o Rogério Cata não me leve a mal, sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar e não quero me entregar Gosto muito de te ter Gosto muito de te ter, lembro de estar com você Sabe que eu sei provocar e não pede pra eu parar Pede o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato, é proibido se apaixonar E senta com força, pede a boca Asse tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima Rogério, te excita Senta com força, pede a boca Asse tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima Rogério, te excita Amém